Eu Tinha Medo Torei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém ia cegar a vida toda, podendo enxergar Fala coração, esse é o forró de Avaldo Silva, o vardeiro apaixonado Eu Tinha Medo Encontrá-la, estrela incidente Pra quejar de novo, como antigamente Pelo Recomeço, porque teve fim Maldela, eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém ia cegar a vida toda, podendo enxergar O nosso romance acabou, se não passa e tem mágica Com o personagem dessa história trágica Com os namorados, hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era arrebento, seu corpo, você do meu peito Se sobrou, se o que se faltou, desejo Agora é passado, recordar pra ter Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha niva, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, nós por dois eu Você não é mais minha niva, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu E a gente partiu dividido, nós por dois eu